Bom velho, não vamos deixar escapar, tá na nossa mão velho, é três jogos, mas começa hoje velho, não adianta mais pensar lá na frente, é hoje! Cara, entra ali focado, entra ali determinado, do início ao fim, quem entrar no segundo tempo, se tiver que entrar no primeiro, entra focado, nós temos que ganhar o jogo, se for de um, se for de dois, se for de três, não importa, o que importa é a vitória, e o caravajo dentro de casa tem que mandar, e nós estamos mandando e vamos ganhar hoje no jogo! Música Música Foi bola parada, já que se cruzou, aí teve um bate e rebate na área e sobretudo, pra mim, eu fiz o jogo direito, tá sozinho! Música 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 Música